Temos o desenho aqui, então ele tem um transpasse, né, porque ele vai, ele tem botões aqui na parte da frente, é importante a gente analisar, seja por desenho, seja por foto, enfim, aonde a tua inspiração vier, é importante você analisar pra ver, pra gente conseguir observar alguns pontos pra conseguir fazer a interpretação na base, tá? Então, eu tenho aqui um recorte princesa na parte da frente, eu tenho aqui botões pra fechamento, então, provavelmente eu vou ter um transpasse, porque o meio do meu colete, ele tá aqui, ó, tá? Então, terão botões como fechamento, então ele tem um transpasse pra gente fazer esse fechamento em botões. Eu tenho esse bico aqui, na parte de baixo, e tão vendo aqui na linha da cintura, aliás, tão vendo que essa daqui é a linha da cintura, o colete, ele passa um pouco da linha da cintura, por isso que eu vou fazer o colete a partir do vestido, só que eu não copiei ele inteiro, ó, deixa eu ver se consigo... Eu copiei, ó, até o final da minha pence só, tá? Então, aqui tá a minha base do vestido e a minha... Só que eu copiei só até a parte da pence, do final da pence da saia aqui. O ombro, ele é mais estreito, então, a partir da base, eu sei que eu vou ter que deixar ele um pouco menor. O decote dele, ele é mais... Ele não é reto, tá vendo que ele é levemente aqui arredondado? E essa parte aqui, ó, digamos que aqui eu tenho o mamilo do seio, certo? Ó, ele tá vindo, o bico do colete, ele tá vindo mais ou menos nessa direção. Então, eu vou colocar... Eu vou transpor todas essas informações pra minha base aqui e daí vou vendo também se ele vai ficar harmônico com o desenho, certo? Na parte das costas é basicamente a mesma coisa, então eu coloquei aqui um recorte princesa e aqui na cintura também, ó, ele tá passando da cintura, ele desce um pouquinho depois da cintura, Então, por isso que eu preciso da minha modelagem do vestido aqui, certo? E ele tem um... É... Uma faixa aqui atrás, pra gente dar um... Um charminho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mexer aqui na parte do ombro, tá? Então, se eu sei que o meu ombro, ele é mais estreito, eu venho... No caso aqui, eu vou colocar a metade do meu ombro. Então, vou medir metade aqui do meu ombro, que no caso tá dando 11. Vou colocar aqui 5,5, que é a metade do meu ombro. E vou jogar aqui, ó. Agora eu vou... Vou de olho, gente. É a feeling aqui. Se não tiver na marcação no desenho aqui de quantos centímetros o ombro precisa ter, eu preciso ir aqui no feeling. Talvez 6 centímetros? Ou eu vou jogar 3 pra um lado aqui, ó. Pro lado de fora do ombro. E vou jogar 2 pro lado de dentro. Pro lado do decote, certo? Outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma margem de vestibilidade. Porque por mais que o meu colete, ele esteja bem justo aqui no corpo, eu preciso colocar uma margem de vestibilidade pra ele ficar confortável. Ainda mais pensando, né, que ele vai sobrepor, talvez, dependendo do que eu colocar, ele vai sobrepor aqui uma outra peça, tá? Então, eu vou colocar 1 centímetro de margem de vestibilidade aqui na lateral. Em toda a lateral. Então, no caso, eu venho com a minha régua, que ela já tem essa... Essa marcação de 1 centímetro. Em toda a lateral dele, eu venho marcando 1 centímetro. Isso daqui não é margem de costura, é margem de vestibilidade. É só pra peça ficar confortável no corpo. Depois que eu coloquei a margem de vestibilidade na lateral inteira, eu venho fazendo uma linha aqui, ó. Eu vou esquadrar... É porque ele tá em ângulo celular aqui, tá, gente? Mas, ó, eu esquadro a minha régua no meio da parte da frente aqui, com o ponto aqui da cava. Então, eu esquadro aqui, ó. Aqui, ó, tá retinho a minha régua com o meu meio da frente. Então, eu vou esquadrar aqui. E eu vou descer... Eu vou descer uns 2 centímetros e meio aqui, tá? De cava. Pra ficar mais confortável aqui na parte da cava, certo? Aí, eu vou traçar, aliás, retraçar a cava. Porque a gente tem a cava da base, agora eu preciso retraçar essa nova cava, tá? Então, bora lá. Depois que eu fiz as marcações, eu venho fazendo a marcação da cava. Só que eu não gosto de pegar a régua e vir direto aqui, ó, fazendo a marcação. Eu venho fazendo pontos... Pontos não, né? Como se fosse pontilhados. Pra ver se eu gosto dessa curva. Se eu não gostar, eu faço outra. Enfim, vou fazendo até eu achar que aquela curva vai ficar legal. Depois que eu vejo que a curva ficou... Não, gostei. Essa curva, eu apago o que não faz parte ali do desenho. Do que eu quero. E daí, sim, eu venho com a régua traçando esses pontos que eu fiz, né? Como se fosse unindo esse traçado que eu fiz. Aqui na cava, eu tenho que deixar lá. Depois que a gente fez a cava, eu vou fazer aqui essa parte do decote. Então, como eu falei pra vocês, a gente tem que analisar o desenho. Então, o decote aqui do colete tá vindo mais ou menos aqui na altura do mamilo, certo? Então, eu tenho esse ponto aqui, né? Porque eu sei, a partir da base, aonde esse ponto está. Então, eu só esquadro ele, deixo ele retinho e vou sair até um pouco aqui pra fora, certo? Vou fazer o transpasse. Vou colocar aqui um e meio de transpasse. Que é o transpasse dos botões. Então, no caso, os botões, eles vão aqui, ó. Então, o meio do botão, ele fica exatamente no meio da minha peça. Sendo que o meio da minha peça é essa daqui. Por isso que eu preciso dar esse espaço pra fora da modelagem. Isso se chama transpasse. Então, o próximo passo é justamente fechar aqui o decote. Eu vou fazer uma linha guia com a minha régua reta, só pra eu ter noção de como fica. Tá? Então, fiz aqui a minha... A minha reta, a minha linha guia. Agora, eu venho com uma curva. E, ó, eu vou deixá-la levemente curvada aqui, ó. Esse aqui é um tipo de curva francesa, tá? Essa régua aqui. É um tipo de curva francesa. Tão vendo que ele ficou levemente curvado? E aqui... Só aqui que ele não encaixou, né? Então, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Essa parte. Certinho os pontos, gente. Pra não ficar com modelagem torta. Aí, venho e faço novamente. Pronto. Então, temos decote. Pra fechar a estrutura aqui da nossa modelagem, eu vou fazer aqui agora a parte de baixo. Então, se eu tenho a linha da cintura aqui, certo? A linha da cintura aqui, ó. E o colete tá indo pra baixo. Eu vou descer aqui. Deixa eu ver. Na minha fita. Eu vou descer aqui uns 4 centímetros. Então, faço a marcação aqui. 4 centímetros. Primeiro, vou fazer uma linha guia. Certo? Então, fiz aqui uma linha guia. Tá? Fiz a minha linha guia. Por quê? Porque agora, esses 4 centímetros, ele vai... É o pedaço aqui da lateral. Só que eu preciso fazer um bico aqui na frente. Tão vendo? E esse bico, ele tá um pouco pra... Pra dentro aqui, dessa pence, certo? Então, eu vou descer a pence exatamente no meio desse recorte, na verdade, né? Porque a pence, ela é o que tá na base aqui. Então, a pence é isso daqui. Então, o meu bico, ele tem que ficar um pouco deslocado pra cá, né? Pra dentro, pro meio da minha peça. Então, vamos jogar aqui, agora vai ser no olho também. Se eu tenho 1,5 de transpasse pra dentro, eu vou fazer a marcação do meu transpasse aqui de... Aliás, se eu tenho 1,5 de transpasse pra fora, que foi o que a gente fez, eu vou colocar o meu 1,5 de transpasse aqui pra dentro. E eu vou ver aqui, ó, quanto que eu tenho do meio da minha pence até essa parte aqui do meio da modelagem, do meio da base. Eu tenho 5 centímetros. Então, eu vou colocar metade aqui. Vou fazer uma marcação de 5 centímetros aqui. Eu esquadro a minha régua pra fazer o bico lá de baixo, tá? Então, eu esquadrei aqui a minha régua, faço um risco lá pra baixo. E eu sei que aqui, então, eu desci 4 centímetros da cintura, né? Porque é o comprimento aqui do nosso colete, mas eu preciso fazer um bico. Então, eu vou fazer... Eu vou descer 5 centímetros aqui, ó. Pronto, desci 5 centímetros, fiz a marcação. Agora, eu venho fazendo esse bico, que ele vem lá da... Aliás, ele vem aqui da lateral até esse ponto. E desse ponto do bico até aqui o meu transpasse, certo? Então, só... Só seguir as linhas aqui da... Da modelagem. E é isso, certo? A gente tem a estrutura do nosso colete. Então, a gente diminuiu aqui o ombro, fizemos o decote, fizemos o transpasse pro botão, fizemos essa parte aqui desse bico, né? Na parte da frente. Descemos a cava, retraçamos a parte da cava. Então, a gente já tentou... Colocamos mais vestibilidade. Então, a estrutura do colete, a gente tem. Agora, a gente precisa mexer dentro, né? Digamos assim, decorar a casa. Então, o próximo passo pra gente começar a mexer na parte interna do colete, a gente fazer aquele recorte princesa aqui, certo? Cuidado quando vocês forem fazer esse colete, pra ele não ficar muito curvado aqui, porque isso pode prejudicar vocês ali na hora da costura. Isso pode dificultar o processo de costura, tá? Então, eu vou fazer... Eu tenho o meio da minha pence aqui, certo? Eu vou fazer aqui, ó... Eu não faço muito curvado aqui, ó. Eu faço ele mais, digamos, pra cima mesmo. A curva, mesmo ela sendo uma curva, ela tem que ir pra cima e não pra lateral, tá? Então, aqui, ó... Não. E aqui, a gente vai colocar pra cima. Aí, eu venho com a régua e faço, aos poucos, a minha curva. Até o meio aqui. Agora, eu poderia cortar essa parte aqui do colete. Só que tem um pequeno detalhe. Então, vendo que aqui, a gente tem a pence, certo? E aqui, esse lado dessa... Dessa diagonal que a gente fez, ela tá diferente, certo? Ela corta, essa linha corta a pence de atravessado. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou ter que apagar essa linha aqui da lateral. Então, eu apago ela. Por quê? Porque este recorte desse lado que a gente vai fazer, a gente vai eliminar essa pence aqui, tá? Isso daqui não vai existir. Então, esse recorte aqui, ele tem que ser exatamente a mesma medida do recorte do outro lado. Pra eles se encaixarem e não ficar nenhum bico, tá? Então, por isso que aqui, da cintura até essa pence aqui... Esse lado da pence aqui, precisa ter a mesma medida desse lado da pence aqui. Então, eu venho e meço. Simples assim, ó. 7.678. 7.8. Então, eu venho. 6.7.8. 7.8. Faço a marcação aqui, na pence do outro lado. Só vou retraçar aqui, porque acabou... Eu apaguei a pence também. E dessa marcação, aí sim eu venho na lateral. Ó. Eu venho na lateral e faço. Então, quando eu unir o recorte inteiro aqui, porque isso aqui vai ser eliminado, eles vão casar, né? As duas partes vão casar e vai dar tudo certo. Agora que eu fiz essa estrutura, eu vou cortar. Por quê? Porque eu preciso que essa pence do busto também feche, seja, né, eliminada. Então, eu só vou cortar aqui a minha pence, né, o recorte, traçado do recorte que eu fiz. Vou separar aqui as duas partes. Então, essa pence que a gente tem no meio da peça vai ser eliminada. Então, aqui... E aqui também, ó. Então, ó. Isso daqui, tudo eliminado. Certo? Então, eu eliminei a pence aqui que a gente tinha de cintura. Aí, depois que a gente recortou aqui, eu preciso fechar essa pence aqui do busto. Certo? Então, eu venho... Eu vou dobrar o meu papel aqui pra facilitar o meu processo. Então, eu fechei a minha pence. Vou colar aqui uma fita crepe. E aí, eu vou dobrar o meu processo. E a lateral é isso. Vou cortar o resto aqui de papel que me sobrou. Então, só eliminar, gente. Só cortar. Aí, aqui, pra não ficar um bico, eu venho com a régua. A curva, na verdade. E só vou fazer uma curvinha aqui, ó. É só pra ele não ficar com esse bico aqui, tá? Pra ele ficar curvado a lateral dele. E continuo cortando aqui. E é isso. Então, aqui a gente tem a lateral do colete. Vou cortar a parte do centro do colete aqui. E eu preciso dar um confere. E eu coloquei aqui em algumas coisas. Que são... Lembra que a gente fez esse traçado aqui da barra, certo? Que eu coloquei a medida de uma pence igual a medida do outro lado da pence. Mas, quando a gente for... Quando a gente não. Quando vocês forem costurar lá com a Aline, né? Ou vocês forem costurar em casa. Eu preciso colocar aqui, ó. Um, rente, um lado da pence. Como se eu estivesse fechando mesmo o colete, certo? E o que que vai acontecer? Estão vendo que ele formou um bico aqui? Então, eu tenho que fazer esses confere. Eu trago de volta a minha régua. E daí, a partir daqui, eu... Eu retraço e vou eliminar aqui essa parte, tá? Então, vou cortar. E antes da gente ir pra parte das costas, tem mais uma coisinha que a gente pode fazer aqui, tá? Como o volume do seio, ele vai ficar acomodado aqui, e a gente abriu bastante esse decote, o que que acontece? Tende a ficar sobrando aqui nessa parte, nessa região aqui. Isso daqui, ó, fica empinado. Então, o que que eu vou fazer? Gente, não tem medida, tá? Vou colocar aqui, ó, do nosso decote, vou colocar uns nove centímetros pra cima aqui. Vou fazer uma marcação de nove. Nesse centímetro que eu marquei aqui, nove, nesses nove centímetros, eu vou tirar setenta e cinco milímetros pra cada lado. Então, eu venho, ó, setenta e cinco pra cá e setenta e cinco pra lá. Ou zero ponto oito, tá? E vou fazer, vou criar uma pence aqui. Só que eu crio indo em direção aqui à parte do busto, tá? Então, ó, eu venho traçando lá pro ápice do seio, tá? Então, faço essa marcação. Aí, ó, a gente vai fazer igual a gente fez a pence aqui do busto. Eu vou fechar ela. E assim, gente, essa medida, ela pode variar dependendo do volume do seu peito, tá? Do seu seio. Então, é o que a gente sempre fala. Testem. Testem pra ver se é isso mesmo, pra ver se ela vai ficar ok, tá? Então, fiz aqui. Vou colocar uma fita crepe. Só que vocês estão vendo que ele ficou desnivelado, digamos assim. Ó, deixa eu tirar a fita aqui. Quando eu fecho, ele fica desnivelado aqui, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou colar um papel aqui pra continuar retraçando o decote. Então, ó, vou colar aqui esse papel. E venho retraçando aqui essa parte do meu decote. Certo? Aí, eu vou cortar. Daí, não tem... Não tem erro, gente. É só cortar. Aí, eu vou tirar esse excesso de papel aqui. E pronto, ó. Retracei o decote. É isso. Claro que assim, eu vou testar, né? A gente vai testar pra ver se essa medida que eu tirei é suficiente. Porque ela pode acabar ficando... Eu preciso ter que tirar mais medidas aqui nessa região. Tá? Então, tudo isso vai variar de acordo com o seu volume do seio, como eu já falei anteriormente. Certo? Então, a parte da frente, ela é... Ela é isso daqui. Bora pra parte das costas. Pra fazer a parte das costas, é a mesma coisa que a parte da frente. Então, comecei pelo ombro lá na parte da frente. Comecei pelo ombro aqui na parte das costas. Então, vou colocar aqui 11,5... 11... Metade, 5,5. Aí, eu tenho que lembrar como que eu fiz aqui essa parte do ombro, tá? Então, eu joguei 3 centímetros pra lateral. Então, aqui... Ó, joguei 3 centímetros pra lateral. E joguei 2 centímetros pra... Pro decote... No sentido do decote, certo? Fiz a minha margem de vestibilidade. Que eu deixei aqui 1 centímetro de margem de vestibilidade nele inteiro. Desci o ponto da cava. Ixi, eu nem lembro quanto que eu desci o ponto da cava. Vou ter que botar lá nos stories pra ver. Foi 2, 2,5. Fui revelar e foi 2,5. Então, faço o mesmo processo. Como eu não sei exatamente aonde termina a cava... Eu esquadro aqui, ó... Com o meio das minhas costas... Pra ficar bem certinho. E daí, eu desço aqui 2,5. Pra lateral da frente... Bater com lateral das costas. E claro que eu vou fazer um confere antes de fazer qualquer coisa aqui. Certo? E daí, faço a mesma coisa que a parte da frente. Eu venho com a mão fazendo uma curva... Pra ver aonde que eu quero... Aqui eu acho que eu vou fazer mais reto. Pra ver aonde que eu quero... Que a cava fique. Então, eu vou desenhando... Ó... Acho que assim tá ok. Talvez aqui, ó... Tem que ficar um pouquinho mais curvado. Então, fiz aqui... Retracei a parte da cava. Agora, eu vou fazer aqui os 4 centímetros que eu desci da cintura. Então, venho... 4 centímetros aqui... Da linha da cintura. E... Retraço aqui. Faço a minha barra. A barra da parte das costas... Ela vai ser retinha, né? Então, aqui eu não preciso mais me preocupar. Então, fizemos basic... Ah, falta o decote aqui. Eu vou descer no meio das minhas costas aqui... Eu vou descer em torno de... Uns... 2 centímetros e meio. Tá? E daí aqui a mesma coisa que a gente fez ali na parte da cava. Eu primeiro vou traçando bem... Os pontos pra depois vir com a régua e fazer a marcação definitiva. E outra coisa que eu posso fazer, né? É ir conferindo. Então, eu coloquei aqui parte do ombro das costas com o ombro... É... O ombro da frente com o ombro das costas. Tão vendo que ele formou um leve bico aqui? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte aqui que vai ficar rente. E vou descer mais um pouquinho pra ele ficar harmônico essa parte aqui, tá? Pra ela ficar... Enfim, uma linha meio curvada, harmônica, tanto aqui quanto aqui. Aqui, nessa região da cava, eu gostei. Vou deixar assim. Agora, na parte do decote, eu vou retraçar pra que fique bonito. Fique uma linha sequencial, digamos assim. Que ela fique inteira, que ela não fique quebrada em nenhum momento. Fizemos a estrutura dela. Agora, eu preciso fazer aqui aquela... O recorte das costas, certo? Mesmo processo que o recorte da frente. Só que aqui, na parte das costas, eu tenho uma pence na cava. Então, eu vou achar o meio dessa pence, porque é exatamente aqui, ó... Que eu vou terminar o recorte princesa que a gente vai ter nas costas. Então, eu venho... E vou fazendo aqui, ó... Pra ele ficar bem certinho, tá? Aí, o que que vai acontecer? Eu tenho uma pence aqui na parte das costas, certo? Eu vou jogar essa pence. Eu vou transportar esse volume de pence aqui nesse recorte aqui. Então, eu apago a pence aqui da parte das costas. Certo? E essas duas... E essas duas marcações aqui, na minha ponta, né? Da cava... Porque aqui é a cava da base. Mas aqui é a cava do colete. E eu tinha a marcação da pence aqui. Eu vou jogar ela pra este recorte aqui. Então, eu venho... E eu vou criar como se fosse uma pence em forma de recorte. Deixa eu desenhar aqui, ó. Ó, ela ficou assim. Ou seja, isso daqui eu vou eliminar. Só que tem uma pegadinha aqui. Vou até deixar mais perto pra vocês entenderem melhor. Então, eu tinha uma pence aqui na parte das costas. E eu transportei ela pra esse recorte aqui, tá? Porque senão, vai ficar sobrando tecido aqui na minha... É... Na minha cava das costas. Só que o que que acontece? Eu preciso que este lado aqui do recorte esteja exatamente igual este lado do recorte. Por quê? Porque a gente vai costurar aqui essa parte. Certo? Então, eu sou obrigada... Obrigada a conferir tanto um lado quanto o outro. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Desse lado aqui, ó... Eu tenho 16 ponto... 16 ponto 8. Tá? 16 ponto 8. Vou anotar aqui. E do outro lado aqui... Então, eu comecei bem ali no ápice da pence... Com a minha fitamétrica em pé... Eu tenho aqui, ó... 14 ponto 6. 14 ponto 6. Ou seja... É mais de um centímetro de diferença. Eu só vou marcar... Eu só vou retraçar aqui, porque talvez eu tenha marcado errado ali. Será que eu marquei até a pence? Não, tá certo. É até aqui mesmo. Tá? Achei que eu tinha vindo com a fita até aqui. Então, eu tenho aqui uma diferença bem grande. O que que eu posso fazer? Eu tenho duas possibilidades aqui. Eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu diminuo deixando esta pence, essa parte do recorte igual aqui. Fazendo essa marcação de 14,6. Ou eu aumento aqui, ó... Essa curva. Então, eu vou aumentar mesmo. Aumento essa curva. E coloco a diferença, né? Eu acrescento aqui. Eu deixo essa curva aqui com 16,8. Que é exatamente isso que eu vou fazer. Por quê? Porque se precisar, depois a gente tira. Porque é muito mais fácil eu tirar depois da modelagem do que precisar ficar colocando medida aqui. Tá? Então, vou colocar nesse lado do meu recorte o 16,8 que eu tenho lá do outro lado. Então, vim e ó, 16,8 é ele aqui. Então, ele terminou aqui. Eu vou apagar um pouco aqui da cava da base pra gente não se confundir, tá? Então, eu apaguei aqui a parte da base. Porque o que que vai acontecer? Eu fiz uma nova marcação. Ele teve tudo isso daqui, né? De medida que eu acrescentei na minha curvatura. Ou seja, a minha cava, ele vai ter que sair desse ponto agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho traçando a minha nova cava. Por isso que eu apaguei ali da parte da base, pra eu não me confundir. Então, a minha cava agora, ó. Isso daqui eu não tenho. Certo? Isso daqui a gente vai cortar, né? Ele vai ficar, vai ser eliminado lá na parte do recorte. Então, eu tenho a lateral do meu colete. Então, eu tenho aqui a lateral do meu colete e o meio do meu colete. E é isso, gente. Agora é cortar... Ah, falta uma modelagem, tá? Mas antes da gente fazer essa modelagem, eu vou cortar pra deixar as partes todas separadas. Fechou? Então, a mesma coisa que... Ó, nem cortei aqui a parte da lateral, das costas, pra fazer o mesmo processo que a gente fez lá na frente. Eu não faço um bico aqui. E uma coisa bastante importante, que eu até nem deveria ter cortado nem a parte da cava e nem aqui a... Essa parte aqui da barra. Que é... Eu vou conferir aqui, ó. A parte da frente com a parte das costas. Então, eu venho, ó. Estão batendo. Ainda bem. Porque senão eu ia ter que colar papel aqui em algum momento da vida. Tá? Agora que eu sei que tá batendo, agora... E eu fiz essa parte aqui, né? Esse... Esse curvado aqui, não deixei bico. Agora sim eu vou cortar e finalizar a modelagem. E pra finalizar a modelagem, eu preciso fazer essa faixa aqui, tá? Então, como que eu vou marcar? Eu, né? Preciso fazer um pique na modelagem, porque ela vai exatamente aqui, ó. Na linha aqui da... Então, tô com a minha modelagem das costas aqui. Na linha da cintura aqui. Eu vou fazer uma faixa de dois centímetros de largura, tá? E de comprimento... Eu preciso, pelo menos, ter aqui a parte desse recorte das costas, certo? Então, aqui eu tenho próximo de oito e meio, oito ponto três. Então, é duas, né? Eu preciso dessa parte aqui. Então, eu tenho que ter oito ponto três, mais um tanto de faixinha, né? De tecido pra dar esse nó aqui. Então, eu vou fazer aqui. É um retângulo, gente. Então, eu já fiz aqui a minha modelagem. Eu fiz um retângulo. Deixa eu colocar desse lado aqui pra ele ficar melhor. Eu fiz um retângulo de quatro centímetros, tá? Pra ter uma costura só de um dos lados, pra não ter costura dos dois lados. E de vinte e cinco centímetros de comprimento. Aí, o que vai acontecer? Eu vou dar um pique aqui na modelagem, quando eu passar ela limpa, enfim, né? Deixar ela bonitinha. E o meio desse martingale, dessa fita, dessa faixa, a Lene vai ter que encaixar ela aqui, ó. Bem nesse pique. Eu vou dar um pique aqui na cintura. E daí, o meio da faixa, a Lene encaixa aqui. E daí, ele vai ficar assim, certo? Eu achei que tava pequeno. Mas, assim, vamos testar assim pra ver como é que fica, tá? Então, todas as partes estão feitas da modelagem. E como que a gente valida a modelagem? Costurando. Que, no caso, a Lene vai mostrar pra vocês como que ficou esse colete aqui. De costura. Um centímetro de margem de costura inteiro. Em todas as partes, tá? Porque eu vou... Né? A gente vai fazer ele duplo aqui. É... Com o forro do mesmo tecido do tecido externo, tá? Então, vai ser o mesmo tecido pra fora e pra dentro do colete. É quase impossível não dar certo, tá? Porque a gente mexeu em poucas coisas aqui. Não é uma modelagem extraordinária. A gente sempre faz esses conferes antes, né? De cortar. E como eu falei, só se você quiser um colete extremamente justo no corpo. Daí, talvez, essa margem de um centímetro de vestibilidade seja, digamos, muito grande pro tipo de modelo de colete que você quer. Mas eu vou deixar aqui e se precisar, depois que a Lene provar, a gente tira, enfim... Tudo é teste, certo? Tudo é teste, certo?